Nessa aldeia chamada Brasil Pátria, mãe gentil Não tá fácil pra ninguém Sou uma guerreira de um povo tão fiel Malu, 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 Maldiviel Capitando todos os amores que eu tenho Primeiro verdadeiro Eu sou penteiro, futebol brasileiro Sou uma guerreira de um povo tão fiel Malu, 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 Maldiviel A pouco, Malu, Malu, Maldiviel Eu sou penteiro, futebol brasileiro Paché, concedeu a minha visão Em teu areio esmergulhei Nas colunas da imensão Eu penteei o delírio da imaginação Fechei os olhos Apareceu, o cor de ar da cor de a clareira Meu que mais cedo é uma nova voz cheia O sol abriu a porta da criação E uma ruína ligando a congelação O cantar do rádio é um povo tão é uma vez que eu tenho Entoando coroletas, coloriando essa magia O encantado beija-flor, o balé em liberdade O pai tem que os pirimãos, alumiando a cidade Me leva, me leva, chamando, me leva A vencer a correnteza das demandas Sobre o frio das águas, de volta a partir É o dourado de Oiara e Caruana Esquipulando as artes e flechas, sob a sua proteção Garantido e caprichoso, unidos por sua pavilhão E essa aldeia já volta Brasil Márcia, mãe gentil, somos guerreiros Somos guerreiros de um povo tão fiel Maru, mauro, combate Miguel Eu sou o enteiro, o folclore brasileiro Paché concedeu a permissão Em devareiros, mergulhei Nas suas cruzesas da imensão Eu detiei o delírio da imaginação Fechei os olhos, aconteceu O tão sonhado não apareceu Onde é água, a folha das parelhas E hoje vai ser uma nova lua cheia O sol abriu a mão, porta da criação E uma burriga no ar, congelação Todo mundo cantando Tirando, tirando, vaiando E depois a linda Sentinela, dourado e protetor Do castelo Do castelo de ar Vem a linda melodia É doar no cornoleiro Colorindo essa magia Meu peiga-flor, meu peiga-flor É doar no peiga-flor No baleiro É doar no peiga-flor É doar no peiga-flor É doar no peiga-flor É doar no peiga-flor Garotido Garotido e caprichoso Unidos por sua pavilhão Eu salvei A chapa da Brasil É cor, é cor, é cor Pátria, roupa, gentil Só a guerreira de um povo tão fiel Marro, baú, lucro Padre Miguel Caboto De velho e o venadreiro Eu sou vinteiro Sou glória de Deus Só a guerreira de um povo tão fiel Marro, baú, lucro Padre Miguel Caboto De velho e o venadreiro Eu sou vinteiro Sou glória de Deus Só a guerreira de um povo tão fiel Marro, baú, lucro Padre Miguel Caboto De velho e o venadreiro Eu sou vinteiro Portório brasileiro Só a guerreira de um povo tão fiel Marro, baú, lucro Padre Miguel Caboto De velho e o venadreiro Eu sou vinteiro Portório brasileiro É... Tchá 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 Tchá